Doutor, nos fala sobre o Assisinho, especificamente o Assisinho. O Assisinho, ele vem com um quadro de pulbalgia, mas a transição já foi iniciada há praticamente duas semanas. Essa carga de treinamento físico que o atleta vem realizando é aumentada gradativamente e o atleta tem suportado bem, não tem sentido dor por conta disso. Eu acredito que em torno de sete a dez dias ele vai estar totalmente com uma condição física adequada para integrar o grupo. Doutor, em relação ao Souza e ao Luiz Carlos e ao Gabriel, que são os outros atletas que estão no departamento médico? O Souza já está na transição, ele ficou de fora devido a uma pancada que sofreu no joelho no treinamento da semana passada. O Gabriel se recupera em pós-operatório, também está na transição, ele passou por uma artroscopia de joelho. E o Luiz Carlos goleiro, ele apresenta uma tendinite. O Luiz Carlos, nós estávamos realizando um tratamento antes dos treinamentos e colocando ele para treinar. Chegou um momento que as dores estavam limitando o atleta em alguns movimentos. A articulação do ombro é uma articulação que é imprescindível para um goleiro e por conta dessas dores, o atleta vai ficar mais duas semanas em tratamento exclusivo para só retornar quando estiver 100%. O departamento de futebol passou para a gente formação de uns 30 dias em relação ao Luiz Carlos. Esse é o período geral com tratamento e mais a volta? Já passou uma semana, ele está afastado desde a última quarta-feira. Estamos na segunda semana, então temos mais duas semanas. Então aquilo que foi passado, esse prazo de três a quatro semanas anteriormente, está dentro do prazo que a gente também está estabelecendo. Esses atletas que estão em fase final de transição, o Souza para esse jogo de sábado está descartado? O Souza, eu acredito que como ele não está treinando com o grupo, para esse jogo fica difícil. Mas, assim, clinicamente ele está recuperado. Existe só a parte física, a parte da transição, que ele vem evoluindo a cada dia. Mas pela proximidade do jogo, já sendo o próximo sábado, hoje já deve sair a lista de concentrados, para sábado eu acho difícil. O Souza, ele sofreu uma pancada no joelho, ficou fora dos treinamentos durante quatro dias e iniciou a transição já na última quarta-feira, vem evoluindo bem e clinicamente está recuperado. Gabriel? Gabriel se recupera de um pós-operatório, ele passou por uma artroscopia no joelho, uma lesão de cartilagem e também está na transição. Leandro Brasília? Leandro Brasília, durante o treinamento com bola na quarta-feira, o atleta sentiu um desconforto muscular na panturrilha, solicitamos um exame de imagem, uma ressonância magnética, no qual estamos aguardando o resultado para definirmos o tempo de retorno, o tempo de afastamento do atleta. O Magno Alves treinou no primeiro período e logo depois saiu. O que aconteceu? É uma pausa programada, o Magno Alves participou da primeira parte do treinamento e em seguida foi levado para a academia do clube para fazer um trabalho específico. Clinicamente o Magno Alves está bem e não tem nenhuma restrição em relação à atuação dele no próximo sábado.